A vantagem do protetor de caçamba galera, isso aí, esses buracos aí, é marca de uso, marca que o carro é utilizado para ser visto, esse estrago aqui, imagina se não fosse esse protetor, ia ser na caçamba, o protetor protege o caçamba. Pois é né galera, se não fosse esse aí, o estrago ia ser enorme né, aí eu filmei o gado aí, coloquei no meio do vídeo aí, aí depois continua de novo, coloquei uma foto aí, continua a vinda, embora. Aí pode acompanhar aí que vocês vão ver aí, então se possível aí inscreva-se, ative o sino, dê notificações, dê um like aí se possível, e vem comigo aí. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.